E o dólar recuou hoje cotado a R$ 2,82, mas em Porto Alegre são poucos os lugares onde a moeda norte-americana é vendida a menos de R$ 3. Quem precisa de dólares e procura uma casa de câmbio no centro da capital se depara com o valor elevado da moeda. Aqui o comprador vai pagar R$ 3. Já Osvaldo, que trabalha na rua como cambista, oferece por um preço um pouco menor, R$ 2,97. Para ele o momento é complicado, pois com a alta da moeda a procura diminui bastante. Quem quer vender acha sempre que vai subir mais. E quem quer comprar acha que está caro, pode baixar a qualquer momento, não quer comprar também. Por essa razão, então, os dois lados ficam parados. Para bastante, cai bastante a compra e a venda. Segundo Osvaldo, os turistas são os que mais buscam as notas, já que para investir, o melhor é quando a moeda está mais barata. Só compra aquelas pessoas que acham que não tem como esperar mais, não, ele se obriga a comprar. Mas investidor não tem comprando porque eles têm medo de comprar e baixar depois. Muitos estrangeiros buscam o serviço querendo vender dólares. Ele oferece R$ 2,85 pela moeda. Na casa de câmbio, um dólar pode ser trocado por R$ 2,80. E a alta do dólar também afetou os free shops na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, que registram queda de até 40% no movimento. A diminuição nas vendas entre janeiro e fevereiro já era esperada pelos comerciantes. O que mais preocupa é a redução do turismo na região. Com o real desvalorizado, os preços se tornam menos competitivos e não têm atraído visitantes para as cidades de fronteira. E além do câmbio nas alturas, a Bolsa de Valores sofre os efeitos da crise política envolvendo a Petrobras e as taxas de juros vêm batendo recordes no Brasil. Por outro lado, o rendimento da poupança, a aplicação mais popular do país, ficou abaixo da inflação pelo segundo mês consecutivo. E para orientar o consumidor sobre a melhor forma de proteger o seu dinheiro diante desse cenário, nós recebemos o presidente da Associação dos Analistas de Mercado, José de Oliveira. Boa noite. Prazer pela sua participação aqui no nosso telejornal. Boa noite. De que maneira o consumidor pode proteger efetivamente o seu dinheiro, se a gente for passar uma dica nesse cenário de instabilidade? Bom, eu acredito que a forma mais razoável é evitar o consumo, que é o que já está acontecendo, uma redução forte no consumo. E se for buscar investimentos, buscar investimentos de renda fixa, com taxas pós-fixadas, que a gente diz que são aqueles rendimentos que rendem conforme a taxa de juros básica da economia. Por exemplo, investimentos em títulos do governo, que rendem pela taxa Selic, investimentos em CDBs de bancos, que são pós-fixados, que são valorizados pelo Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é o CDI, ou até investimentos que tenham rentabilidade indexadas à inflação, mais uma taxa de juros. E nesse cenário, existe algum valor mínimo que seja interessante para fazer esse aporte? Ou, na realidade, qualquer cliente pode partir para o fundo de renda fixa, ao invés, de repente, da poupança? É, a poupança não tem valor mínimo, e tem garantido o fundo garantidor de crédito até R$ 250 mil. Então, o investidor pode buscar essa aplicação, mas a rentabilidade vai ser de 6% ao ano, mas a TR dá menos que a inflação. Ou seja, traduzindo, é seguro, mas não dá lucro. É seguro, mas a rentabilidade é baixa. A rentabilidade é baixa. Mas investidores pequenos, com valores baixos, a partir de R$ 400, já podem investir em títulos do governo através do site do Tesouro Direto, só tem que buscar uma corretora para fazer um cadastro. Pode aplicar em CDBs de instituições financeiras, só que, claro, quanto maior o valor, a rentabilidade vai ser um pouco maior. É importante ressaltar que essas aplicações em títulos do governo, em CDBs de instituições financeiras, elas são tributadas com imposto de renda. Então, quanto maior o prazo, menor é o imposto. Então, a rentabilidade fica um pouquinho menor. Mas, nesse cenário de crescimento de taxa de juros, o mais adequado é ou investir em títulos, tenha também as letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrícola, que são para investidores que já tem um pouco mais, tipo R$ 50 mil para cima. Compra de ações, nesse momento, não é recomendável? Eu acredito que compra de ações agora é muito arriscado, porque o mercado está muito volátil, está oscilando muito, não se sabe uma tendência, depende muito das medidas que o governo está implementando para se vai ter sucesso, se elas vão ter sucesso ou não. Então, o mais recomendado para o investidor se proteger é investimento em renda fixa, com taxa pós-fixada, que acompanha a taxa Selic, e ficar fora de câmbio e de renda variável. Se necessita muito, em vez de comprar dólar, por exemplo, que vai viajar ou tem que pagar alguma dívida em dólar, vai comprando aquilo que é necessário, até que diminua essa volatilidade. Ok. Obrigado ao presidente da APMEC Sul, José de Oliveira, pela participação e pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigado. E o Banco Sul fechou 2014 com lucro líquido de R$ 750 milhões, uma retração de quase 5% em relação a 2013. Conforme o balanço financeiro divulgado hoje, um dos fatores da queda foi a reestruturação do plano de benefício pós-emprego dos funcionários e também despesas do plano de aposentadoria incentivada. Já o resultado do último trimestre do ano passado foi positivo, com expansão de 15% em relação aos três meses anteriores. E ainda nesta edição, você vai ver o movimento do bloco de luta que faz protesto pela manutenção do valor da passagem de ônibus da capital. E veja também. Queda de garoto de 3 anos de sacada em Capão da Canoa reacende debate sobre segurança doméstica. A fronteira oeste fica parcialmente nublada nesta sexta-feira. O sol fica entre poucas nuvens e não há possibilidade de chuva. As marcas sobem durante o dia, chegando aos 34 graus na região. Em Alegrete, a máxima não ultrapassa os 32 graus. É gravíssimo o estado de saúde do menino argentino que caiu do terceiro andar de um hotel em Capão da Canoa nesta terça-feira. A mãe do garoto afirmou que o deixou dormindo no quarto enquanto tomava café da manhã. Ele teria conseguido abrir a porta de acesso à sacada que estava trancada, segundo a mãe. O acidente reacendeu a discussão sobre a segurança doméstica. Para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, a vigilância dos pais é a primeira medida para evitar acidentes como este. É importante que os hotéis também comecem a pensar nisso, a pensar nessa questão da segurança, de como podem divulgar melhor as condições de segurança. Muitas vezes nós encontramos na porta do quarto todas as obrigações, todas as questões, todos os cuidados que devem ser, mas isso não é só o suficiente. É importante que também comece a haver, principalmente construções mais antigas, que haja uma readequação dos seus espaços. Com a chegada de Luiz Felipe, Erlon se preocupou em instalar redes em todas as janelas do apartamento que fica no sexto andar. A medida mostrou-se indispensável, pois hoje, com cinco anos, o garoto é curioso e adora ver o que acontece na rua. Vai, ele chegaram! Nós colocamos desde que ele nasceu, né? A gente achou necessário, assim, né, para proteger ele, porque, até por causa desses desenhos de super-herói, que ele é muito fã, né, do Homem-Aranha, inclusive a tela aqui, ele achava que era a teia do Homem-Aranha, que iria escalar, né, então a gente teve que educar ele para dizer que não, não é a teia do Homem-Aranha, né, e dizer para ele que ele não sabe voar, que isso é só no desenho. Mas as janelas e sacadas não são os únicos perigos dentro de casa. Quando tinha quatro anos, Luiz Felipe se machucou ao mexer em uma cômoda. Eu estava brincando com meus pandores, fazendo mágica, que o meu pandorzinho aparecia no outro gaveta, daí eu fui puxada e caiu. Quando nós conversamos sobre o que há de riscos para uma criança dentro de um ambiente, mesmo residencial, nós vamos ver questão de altura, as janelas, organização de imóveis próximos às janelas, telas de proteção, gás, instalações de gás, instalações elétricas inadequadas. O CREA alerta que para a instalação de redes e outros artigos de proteção, é preciso estar atento às normas técnicas. Práticas para melhorar o atendimento aos usuários de táxis e turistas que circulam na capital. Hoje foi dia de profissionais participarem de um curso de qualificação. A iniciativa é da Secretaria de Turismo de Porto Alegre. O curso está focado em dois pontos essenciais para o bom atendimento ao cliente do taxista, a hospitalidade e o conhecimento dos principais roteiros da cidade. Esse curso acontece desde 2011, nós temos mais de 700 taxistas já qualificados. O foco nesse momento agora, pós-copa, é realmente Porto Alegre. Porto Alegre, enquanto cidade turística, um potencial turístico aí, e o taxista, ele enquanto muitas vezes é o primeiro ponto de encontro do turista com a cidade, o taxista tem que estar munido de muitas informações, para passar a melhor imagem possível. Para quem está começando na nova carreira, a qualificação dada pelo curso é um diferencial. Nossa cidade é muito grande, até a gente teve, com a nossa turma, olhando os lugares, alguns lugares eu não conhecia, aí agora, que nem hoje, a gente vai fazer mais um tour, que nem a gente fala, para conhecer mais alguns pontos, e é bom para nós também, para facilitar o nosso trabalho depois. O taxista André tem 10 anos de profissão. Trabalha em um ponto no centro da cidade, próximo a um grande hotel. Para ele, deveriam existir ainda mais cursos de qualificação. Falta muita coisa ainda, mas, né, já que é o princípio, vamos dizer assim, já é alguma coisa, porque já, acho que uns 4, 5 anos atrás, nem esse curso tinha, né, então já é válido. Motoristas estão tendo dificuldade para conseguir comprar os novos modelos de extintores previstos na legislação. O prazo vai até 1º de abril. A recomendação vale para que carros que tenham 10 anos ou mais, possam, ou seja, mais, pois depois de 2005, os veículos produzidos no Brasil já saem de fábrica com o extintor recomendado. Onde foram parar os extintores de incêndio do tipo ABC? É difícil, não, não, ainda não, as lojas que eu vou, ainda não encontrei. Hoje fui num acessório e tinha uma placa bem grande. Não temos extintores. Eu tenho loja de carros, tenho mais de 30 carros lá, todos os extintores vencidos. O gerente dessa loja encomendou 100 extintores exigidos pela legislação de trânsito. Chegaram somente 20 unidades do modelo obrigatório. E agora restam poucas à venda. O preço? R$ 180,00 cada. Em dezembro, o equipamento custava R$ 75,00. A falta é muito grande, não há fornecimento de peças. Quando se consegue, são poucas peças com um custo bastante elevado. Na realidade, o preço é o preço que está se praticando, porque o produto ficou muito caro mesmo. E não existe entrega. As poucas unidades que se conseguem, o pessoal tem comprado, com medo de tomar multa. Mesmo com a oferta reduzida de um produto com preço inflacionado, os motoristas têm prazo para comprar e instalar o equipamento de segurança no veículo. Prazo que já foi prorrogado de 1º de janeiro para 1º de abril. O motorista que for flagrado dirigindo sem o extintor tipo ABC vai cometer infração grave, levar multa de R$ 127,00, 5 pontos na carteira e ainda ter o veículo retido para regularização. Mas não basta só ter o extintor no carro. Quem transportar o equipamento desregulado e no lugar errado pode ser autuado. É complicado, sempre dá um custo, mas eu acho que sempre se é para o bem, né? Se a gente conseguir salvar alguém, uma pessoa já está de bom tamanho, né? O extintor de incêndio, ele tem um equipamento muito importante, né? Para o combate ao início do incêndio, do fogo, que acontece em um segundo, dois segundos, calor, combustível e oxigênio. Então ele precisa estar ao alcance das mãos. Por isso que a presilha do extintor de incêndio é embaixo do banco, ao alcance das mãos, ou também nas laterais, na direita ou esquerda. Segundo uma empresa fabricante de extintores que abastece o comércio gaúcho, os distribuitores e os vendedores continuam recebendo os produtos regularmente. A região central do estado terá uma sexta-feira parcialmente nublada. Não há possibilidade de chuva durante o dia. As temperaturas sobem pela tarde, chegando aos 32 graus em São Cepé. Vai conferir manifestação no centro da capital, pede a manutenção do valor das tarifas de ônibus e veja também. Conselho Municipal de Transportes Urbanos tem uma semana para avaliar estudo técnico que prevê o reajuste de quase 11% no valor da passagem. A sexta-feira é de pouca nebulosidade. O sol se intercala com períodos curtos de nuvens. As temperaturas sobem durante o dia, mas não chegam aos 30 graus. Em Jaguarão, a máxima fica em 27 graus. A EPTC entregou hoje ao Conselho Municipal de Transportes o estudo técnico indicando o reajuste de quase 11% nas passagens de ônibus da capital. E para protestar contra o possível aumento nas tarifas de ônibus da capital, o bloco de luta voltou às ruas hoje. E quem acompanhou o começo da mobilização foi a repórter Lívia Guilhermano. Boa noite, Lívia. Como foi essa adesão da população contra o aumento da passagem? Boa noite, alegário. Bom, hoje a manifestação foi menor, reuniu um número menor de participantes do que em relação à semana passada, segundo os próprios organizadores. Nós vamos ver agora imagens, então, da concentração que ocorreu em frente à prefeitura da capital e reuniu, então, integrantes do bloco de luta, estudantes e também integrantes de outros movimentos sociais. Eles criticam o reajuste proposto pela IPTC, que passaria a tarifa de R$ 2,95 para R$ 13,27, mesmo sendo abaixo do solicitado pelos empresários, que era de R$ 13,49. Lívia, foi uma manifestação pacífica que segue acontecendo ainda em frente à prefeitura da capital. Isso mesmo. Não, na verdade, eles já saíram na frente da prefeitura da capital e seguem, então, encaminhada até o Largo Zumbi dos Palmares. E é claro que a Brigada Militar acompanha esses manifestantes. Bom, eles criticam, então, outros aumentos, como a conta de luz, e dizem que mais esse aumento da passagem pesaria muito no bolso. Eles alegam que o preço da passagem é alto, considerando o serviço que é oferecido. Eles dizem, por exemplo, que os ônibus, às vezes, estão lotados, que o número de passageiros é muito superior ao número de ônibus da frota. Bom, então, agora, é preciso aguardar a decisão do Conselho, que vai avaliar o reajuste proposto pela IPTC. E, o legário, eles me falaram, então, que mesmo se for aceita esta proposta da IPTC, eles prometem voltar às ruas depois do Carnaval. Ou seja, novas manifestações pela frente, uma vez que o aumento de quase 11% seja mantido e aprovado pelo Conselho. Exatamente, eles não querem, então, que fique apenas uma lembrança no passado, né? Eles prometem voltar às ruas de agora em diante. Obrigado pelas informações, Lívia Guilhermano, ao vivo aqui do estúdio do nosso Telejornal. E manifestantes protestaram durante todo o dia em Rio Grande, no sul do estado, em defesa do Polo Naval. Houve ainda bloqueios da BR-392. Desde a madrugada, a via foi bloqueada várias vezes para chamar a atenção dos motoristas. Centenas de manifestantes estiveram reunidos no centro da cidade. Eles fizeram passeatas e se concentraram para mostrar a indignação com as recentes demissões no polo e com as denúncias de corrupção envolvendo as empresas que gerenciam os estaleiros do porto, investigadas pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Na rodovia, os primeiros bloqueios ocorreram pela manhã e seguiram pela tarde. Balsas que ligam o município a São José do Norte ficaram com o serviço suspenso. O acesso a Rio Grande hoje ficou bloqueado por cinco horas. E vamos agora ao vivo até a cidade de Rio Grande conversar com o estudante de doutorado da FURG, Ailton César Lemes, que acompanhou o movimento dos trabalhadores do polo da cidade, que nesta quinta-feira se manifestaram em um protesto que paralisou o trânsito na estrada e alterou a vida dos habitantes. Boa noite, Ailton. De que forma essa manifestação mudou a rotina da cidade? Boa noite. Hoje, durante o dia, eu pude acompanhar de perto essa manifestação. Durante a manhã, com essas paralisações, esses bloqueios das rodovias, as pessoas não conseguiram se deslocar até o centro da cidade ou até o estaleiro e nem para o balneário cassino. Os ônibus das empresas que trabalham aqui no município também não funcionaram. Então, eu, por exemplo, não consegui chegar até a universidade. O comércio estava praticamente com todas as lojas fechadas. Alguns comerciantes ainda insistiram em deixar o comércio aberto, mesmo com esse fraco movimento. Mas foi tudo de uma forma bem organizada e pacífica. Não vi grandes transtornos para a cidade. Eu acho que a cidade aderiu bem a esse movimento. E, dessa forma, ou seja, o comércio foi atingido, estudantes e trabalhadores também tiveram que se ausentar, enfim, não poder ir ao trabalho ou à universidade, à escola. Mudou a rotina, então, né? Os estudantes, por enquanto, eles ainda estão de férias. O que fica estudando agora é o pessoal da pós-graduação e o pessoal que está fazendo matrícula. Eu acho que quem foi mais afetado é o pessoal que está trabalhando, tanto no estaleiro como no comércio da cidade. E há previsão de novas manifestações pela frente? Eu não entendi a pergunta. Há previsão de novas manifestações pela frente aí na região? A princípio, pelo que eu escutei falar durante as manifestações, essa era uma manifestação para reunir um material para ser enviado para Brasília para reivindicar essas melhorias e a continuidade das obras aqui no estaleiro. Não foi falado em nenhuma previsão de novas manifestações. Ok. Obrigado, Ailton Lemes, ao vivo, de Rio Grande, trazendo as informações dessa manifestação, desse bloqueio que atingiu, mudou a rotina da cidade e afetou a BR-392. A região metropolitana terá uma sexta-feira instável. A nebulosidade varia durante o dia, com possibilidade de pancadas fracas a qualquer momento. As temperaturas elevadas contribuem para a instabilidade. Em Porto Alegre, a máxima será de 32 graus. Cerca de 4.500 ingressos para os desfiles de Carnaval de Porto Alegre já foram vendidos pelo último levantamento da Secretaria Municipal da Cultura. As vendas recomeçam amanhã no Complexo Cultural do Porto Seco. Estarão disponíveis 1.300 ingressos para cada uma das noites dos desfiles do Grupo Especial que acontecem na sexta e no sábado. O bilhete vai ser vendido a 15 reais. Já para o desfile do Grupo Intermediário, no domingo, restam 1.800 ingressos e o valor é de 5 reais. E o desfile do Grupo de Acesso e Tribos, que ocorre na segunda-feira, tem entrada franca. E para quem quiser conferir o desfile das campeãs do Carnaval, que ocorre no sábado, 21 de fevereiro, estão à venda 1.300 ingressos a 15 reais. E atenção, os bilhetes serão comercializados somente nos dias de desfile nas bilheterias do Porto Seco. E lembramos que a TVE fará uma ampla cobertura do Carnaval de Porto Alegre. Fleches direto do Porto Seco durante os desfiles e também vamos mostrar a folia dos blocos de rua. E você pode participar pela hashtag CarnavalTVRS. E o Jornal da TVE termina aqui. Novas informações você acompanha amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.